E vai ser mais uma semana aí de bronca, né, o Bahia só volta a entrar em campo no próximo domingo, mais uma semana livre, agora no meio de semana vamos acompanhar aí obviamente os jogos de Sul-Americana, Libertadores, e vai ser mais uma semana cheia pro Bahia treinar, jogar, né, uma rodada que poderia ser maravilhosa pra gente, o Cruzeiro não venceu, o São Paulo perdeu, o Flamengo perdeu, e se o Bahia tivesse vencido o Fortaleza por um placar mínimo que fosse, o Bahia hoje era o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. E mais uma vez, como aconteceu ao longo de toda a temporada, esse time pipocou. Foi assim no Campeonato Baiano, pipocou contra a equipe do Vitória na final, foi assim no Campeonato do Nordeste, pipocou na semifinal em casa contra o CRB, Foi assim na Copa do Brasil, pipocou contra o Flamengo nos jogos de ida e volta, e tem sido assim no Campeonato Brasileiro, nos momentos em que o Bahia pode buscar um protagonismo maior dentro da competição. Eu não estou aqui dizendo que a sexta colocação é ruim para o Bahia, eu não estou aqui dizendo que o G6 é algo que a gente não gostaria de ver, como o Rogério gosta muito de constatar que o Bahia há muito tempo não briga por o Libertadores, que há 35 anos o Bahia não joga o Libertadores, é verdade, é uma constatação. Mas também é uma constatação que todas as oportunidades que o Bahia teve ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, para estar mais protagonista dentro da competição, o Bahia pipocou. Então já que ele gosta de fazer constatações, eu também gosto de fazer as minhas, e estou fazendo uma constatação aqui do time do Rogério Senna. Algumas insistências não cabem mais, na minha opinião, eu gosto muito do futebol do Cauli, eu acho o Cauli um ótimo jogador, mas Cauli não justifica mais a titularidade, não justifica mais um esquema montado para ele, como disse, ou como diz o próprio Rogério Senna. Cauli não justifica mais um esquema montado para ele, não justifica uma titularidade, não dá. A partida do Cauli no Castelão, deu pena. Cauli estava no bolso de todos os volantes do Fortaleza, Cauli não tocou na bola, o Bahia ficou encaixotado. Aliás, o Voivoda deu um nó tático no Rogério Senna. Por mais que o Rogério na coletiva tenha dito que ele sabia como o Fortaleza jogaria, que não foi nenhuma novidade de fato, na estratégia não foi. Foi bem parecido com o que o Fortaleza fez aqui em Salvador, de fato. Povoou o meio, botou quatro jogadores de meio campo, foi realmente um time muito parecido, mas em termos anímicos, físicos, dividido. O Bahia perdeu todas as divididas. O Bahia não ganhou a primeira bola, o Bahia não ganhou a segunda bola. Tudo, tudo era do Fortaleza, tudo, absolutamente tudo. O Bahia não conseguia trocar passes. Aliás, não conseguia trocar passes em progressão, porque passes laterais, o toquinho, 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 sem nenhuma finalidade, aconteceu. O Bahia trocou quase 700 passes no Castelão para tomar quatro gols. Então, assim, nem com a bola, nem ficando com a bola, o Bahia conseguiu impedir o Fortaleza de atacar e fazer seus gols. Então, assim, acho que a campanha do Bahia no Brasileiro é muito boa. Então, a sexta colocação, de fato, é algo que a gente há muito tempo não vê. Eu vou trazer aqui as estatísticas em relação a Libertadores. O Bahia tem ainda um percentual alto de chance de Libertadores. E, para mim, a gente tem ainda condições de brigar por essa tão sonhada vala da Libertadores. Mas não dá para continuar da maneira que estamos. E não dá para oscilar tanto. O Bahia faz o jogo que fez diante da equipe do Atlético Mineiro, na Fonte Nova. Incisivo, atitude, pressionando. É realmente uma outra postura. E foi o que eu falei no pré-jogo contra o Atlético Mineiro. Eu disse, o Bahia, para além do time que vai a campo, independente da escalação que vai a campo, contra o Atlético Mineiro, eu quero ver postura diferente. Eu quero ver um time que vai ser agressivo, que vai ter uma postura ofensiva. E a gente viu isso principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ainda foi morno, teve algumas oportunidades. Poucas, mas teve algumas. E não conseguiu concluir. Mas no segundo tempo, o Bahia foi o time que o torcedor gostaria de ver, que a gente queria ver em termos de postura, e conseguimos aplicar 3x0. E aí, no jogo seguinte, o Bahia consegue fazer exatamente o oposto. Totalmente o oposto. Apatia, covardia, falta de coragem. Sabe? É uma oscilação absurda. Muito grande. E fica difícil de entender o porquê de tanta oscilação. Eu vi alguns discursos pós-jogo. O Arias, o Everton Ribeiro, indignados com a atuação da equipe. O próprio Rogério Cine, muito chateado e com a postura que a gente vai comentar daqui a pouco, que eu não gostei. Mas eu espero que isso fuja, aliás, que isso saia do discurso e venha para a prática. Porque a gente está cansado de, desculpe sua rapada, a gente está cansado de muita fala, muita, sabe? É muito blá, blá, blá. Aí, no final das contas, sempre termina da mesma forma. O Bahia sempre pipocando nos grandes jogos. E eu falei isso e não me arrependo. O Bahia de 2024, o Bahia de Rogério Cine em 2024, é alérgico a jogos grandes. Alérgico a jogos grandes. Sempre tem alguns cavaleiros do apocalipse, né? E aí, como eu falei no pós-jogo, e apesar de ter, obviamente, subido um pouco o tom e não me arrependo de maneira nenhuma, sempre tem uns cavaleiros do apocalipse. Ah, defende Rogério agora, cara! Vocês precisam entender que a análise é feita de acordo com o que foi a partida. Eu estou ali no pós-jogo analisando o que foi o jogo. O jogo. Então, é preciso que vocês entendam isso. A gente tem que partir desse ponto, tá? Eu não posso chegar depois do jogo contra o Fortaleza e ficar comentando o que o Bahia fez há três jogos atrás. Eu tenho que comentar o que eu vi e o que eu acho do jogo contra o Fortaleza. E assim sucessivamente. Eu não posso chegar no próximo jogo contra o Criciú no domingo e comentar o que aconteceu contra o Fortaleza. Já foi, né? É claro que para um efeito comparativo, você pode trazer um dado ou outro e tal, é óbvio. Mas ficar remoendo o que já passou, não dá. Então, para essa galera mais radical, mais chiita, que enche o saco, que define o Rogério agora e não sei o quê, velho. Não é porque eu elogiei o Rogério num jogo que eu não posso criticar em outro. Isso não é falta de coerência, não. É muito pelo contrário. Isso é isenção, isso é imparcialidade, isso é liberdade e isso é não ter rabo preso com ninguém. Então, é importante que a gente pontue isso, porque tem algumas pessoas que ainda não conseguiram entender esse ponto e aí sempre tem aqueles mais chiitas, sempre tem aqueles mais chatos, que ficam pegando no pé, que ficam enchendo o saco depois de uma derrota e aí fica, defende agora, seu treinador, passa pano. Isso é uma coisa chata, chata realmente. E que vai ter cada vez menos espaço aqui, tá? Cada vez menos espaço aqui. Quer debater em alto nível? Quer debater trazendo realmente pautas interessantes? A gente está aqui para isso, né? Esse programa aqui, o Café com Leiro, eu tenho certeza absoluta, eu acompanho praticamente todos os canais aqui da nossa bolha tricolor. E eu tenho certeza, eu tenho convicção, o Café com Leiro, o Café com Leiro é um dos programas mais democráticos da nossa bolha, né? A gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para debater, a gente está aqui para trazer... A maioria dos comentários, a gente tenta trazer o máximo de comentários aqui, né? Nós não ficamos só presos em pics, não ficamos só presos em superchats, muito pelo contrário. Então, eu gostaria também da compreensão de alguns, né? Ou de todos, se possível, em relação a esse tipo de coisa.